O programa Estação Saúde está de volta, hoje nós estamos tratando sobre o Outubro Rosa. Nos dois primeiros blocos, você que está nos assistindo, teve a oportunidade de ouvir o doutor Mário Caporal falando um pouquinho sobre a história do Outubro Rosa, falando sobre a questão do câncer de mama, a prevenção. E agora nós estamos recebendo a doutora Silvana Caporal, que é psicóloga, gestora da Ecoclínica e voluntária na Rede Feminina, que tem trabalhado assiduamente há anos nessa questão da prevenção do câncer de mama. Então Silvana, em relação à programação em Tubarão, o doutor falou do Outubro Rosa em todo lugar do Brasil, mas em Tubarão, como está a programação inicial? Pois é, há quatro anos a gente vem à frente desse movimento de fomentar o Outubro Rosa em Tubarão, porque é muito importante a gente fazer essa conscientização da mulher para a prevenção. Então nós formamos uma comissão e essa comissão é formada pela prefeitura, pelo hospital, pela Rede Feminina, que já vem há anos, ela é pioneira na prevenção. Então a gente quer dar aqui os parabéns à Rede Feminina, porque há 35 anos elas vêm fazendo esse trabalho. Então a gente tem que valorizar, a população de Tubarão valoriza esse trabalho, porque é um trabalho voluntário de pessoas, de médicos e outros profissionais que estão ali, dando o seu melhor. Então a Rede Feminina, a Unionco, quem mais aqui me ajuda a girassol também. Então nós estamos nesse movimento. A programação desse ano, ela tem várias ações. A gente vai começar no dia 1º, aqui na frente da Ecoclínica. Nós vamos fazer uma abertura, movimento cultural com chuvas de poesias, que a gente tem que enbelezar a vida com a poesia. Vai ter o SESC, que vai estar aqui também orientando, fazendo a glicemia e a pressão arterial. Vai ter, eu vou dar uma olhadinha aqui pra gente não esquecer ninguém, porque é muito ruim a gente comentar um e esquecer outros, né? Então vai ter aqui o SESC, que vai estar fazendo orientação, a Rede Feminina. O SESC vai estar aqui, corte de cabelo. Então quem quiser fazer o seu corte de cabelo, vem aqui durante o dia das 9 às 16 horas. Nós vamos ter aqui, então, corte, sobrancelha, massagem, que o SESC estaria fazendo aqui pra nós, o SENAC. O SENAC. A Prefeitura também vai estar aqui, a UZIMED também vai estar fazendo o exame da glicemia, a pressão, a banda, né, que eu já falei, e o movimento cultural da raça negra, que também vai estar aqui orientando quais são as doenças que mais acometem a raça negra, que eu acho que é importante que isso seja pouco divulgado. Depois nós vamos ter outras atividades, né, que seria importante a gente falar. No dia 10, né, vai ter o pedágio, então, da Rede Feminina. Ah, é isso, gente, vamos colaborar. Nós precisamos agariar dinheiro e ajudar na Rede Feminina. Então, dia 10, vamos estar todo mundo passando nos sinais e dando a sua contribuição pra Rede Feminina. No dia 16 vai ter o Happy Hour Cultural. É, o Happy Hour, no museu também é importante, a Lilia tem se mostrado bem atuante na área da cultura, então vamos prestigiar na quinta-feira, né. No dia 17, todas as unidades básicas de saúde das 8 às 5 da tarde, né, estarão abertas. Isso, proporcionando que as mulheres possam, é no sábado, então, não tem desculpa de que tá trabalhando e que não possa ir fazer a sua prevenção. Então, os postos de saúde estão proporcionando às mulheres um horário que seja mais adequado pra elas poderem ir. Então, vamos lá, gente, não vamos deixar. E no dia 31, fecha, então, com chave de ouro, né? Ah, sim, aí dia 31, queremos conclamar toda a população pra estar junto conosco aqui. Nós temos visitado várias instituições, academias de ginástica, aquelas, né, trabalho, vamos na caminhada. Vamos na caminhada, então nós estamos convidando aí, dia 31, vai sair em frente à rodoviária antiga, às 9 horas, então contamos com todo mundo participando da nossa caminhada. E além disso, vão ter palestras, a Rede Feminina sempre faz todos os anos, quem quiser uma palestra com a Rede Feminina pode fazer o convite, que a Rede Feminina está sempre à disposição da população pras empresas que quiserem, elas estão sempre pra orientação. E tem a camiseta, né? Ah, tem a camiseta, a camiseta do Outubro Rosa, quem quiser adquirir, a Rede Feminina está vendendo também, né? Então vocês podem estar todo mundo, vamos todo mundo em rosa, vamos, né, todo mundo. Convido a todo mundo a usar um lencinho, ou seja, um lacinho, o que for, um adereço rosa, uma camisa rosa, né? Convido também que o comércio participe, que o comércio enfeite a vitrine, que faça alguma alusão, que é muito importante, gente, essa campanha. É uma campanha de prevenção, é uma campanha que nós salvamos vidas, né? Então precisa de que, e também peço que a população, que as mulheres façam essa prevenção, mas não precisa ser só no Outubro Rosa. Elas podem dar um presente pra elas e fazerem no seu aniversário, por exemplo. Porque se não todo mundo fazer no Outubro Rosa, é impossível as clínicas poderem atender a todo mundo. Então pra ser um melhor atendimento, né, poder fazer no dia do seu aniversário, por exemplo. Certo. Muito obrigada por todas essas informações, tenho certeza que quem está em casa vai ficar ligado nessa programação, né, e não vai perder nenhum dia e nenhum evento. Muito obrigada. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar, né, sugerindo temas através do e-mail estaçao-saúde.unisultv.gmail.com. Mais um look da loja Desplicente, se você gostou vá até o site desplicente.com.br. Mais uma vez também, né, em oferecimento da Noilda Cabeleireira, que há mais de 30 anos tem atuado com cabelos. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto